É... Ixi... E a... Travou. As matérias-primas. Porque quando você utiliza as matérias-primas de qualidade... Meu Deus. Uma frase que é muito importante na minha vida e que tenho certeza que irá trazer muitos benefícios para a vida de vocês. Não lembro da frase. Bom dia, família Dança Equilíbrio. Boa, eu consigo. Vai gravando. Mãe, quer ver? Ah, desculpa. E aí, gente doce? Eu fico... Quer fazer de novo?